Fala aí turma do canal, tranquilo? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui de Canva Se você não é inscrito, faça parte aí da nossa turma Tem vídeo novo pintando toda semana pra você, pra gente continuar evoluindo juntos E se você quiser evoluir ainda mais, tem curso de Canva pra social media esperando por você Sua matrícula está garantida aqui nesse link, logo abaixo na descrição É o primeiro link, confere lá todos os detalhes do curso completo Pra gente evoluir muito, aprender muitas técnicas profissionalizantes no Canva Pra você ver como que é possível sim criar artes profissionais através desse software muito simples E cara, todo mundo tem acesso, basta abrir o navegador, não precisa de um computador potente Enfim, basta você assinar o Canva Pro também, que eu super recomendo E deixo sempre aqui no card aqui em cima, também nos links da descrição Pra você garantir a versão completa com todos os detalhes do Canva Dito isso, deixa eu trazer a minha câmera aqui pra baixo Pera lá, mais um pouquinho, aí Vou diminuir, vou diminuir um pouquinho também pra não nos atrapalhar E bora começar aqui o nosso banner flat Então, o que a gente vai fazer? Vamos criar um novo documento Pode vir aqui em tamanho personalizado Aqui, pode criar o tamanho que você quiser Eu vou colocar 1080 pixels de largura por 1350 Que sempre é um tamanho legal, que inclusive você pode utilizar em redes sociais Que ocupa bem a tela do seu celular, do celular do usuário que está acompanhando a sua página E pode criar um novo design Beleza, show! Dentro dessa nossa tela em branco, a gente vai começar preparando o fundo Que você pode encontrar fotos interessantes aqui no painel de elementos Então, selecionando o painel de elementos Vem aqui nas buscas E você vai digitar o termo que você quer encontrar Por exemplo, eu vou fazer um teste aqui Como se fosse um pacote de viagens pra uma cidade em específico Só pra utilizar como tema do banner Mas você pode utilizar qualquer outro tema que vai funcionar também Aqui eu vou fazer uma viagem, por exemplo, pra Paris Então, eu vou vir aqui e vou digitar Paris E dentro do filtro de fotos Eu vou encontrar uma imagem que fique maneira Aqui que eu acho que vai ficar legal ali no fundo Vamos ver Essa primeira aqui que já é gratuita, inclusive a gente pode utilizar Essa daqui também gratuita, bonita Eu vou clicar sobre ela Já vai estar inserida aqui no meu documento Basta clicar nesses iconezinhos brancos Nesses pontinhos brancos aqui Que você pode vir e reajustar na sua imagem Show? Reajustou? Maneiro, agora você pode clicar nela novamente E lá na barra de propriedades A gente vai colocar um efeito de degradê De mapa de degradê Que fica bem interessante Em editar imagem Aqui, arrasta pra baixo Você vai encontrar Dual Tone Que é o nome do efeito Você pode, inclusive, clicar em ver todos Que você vai encontrar todas as opções Mas você também pode personalizar pra cor que você desejar Aqui coloca a cor que você acha mais interessante Pra sua arte Se liga, ó Que bonito que fica Eu acho que eu vou colocar esse laranjado aqui Que eu achei maneiro Mas você pode clicar aqui em ajustes E veja Você pode reduzir a intensidade Mesclando com a cor da foto E modificar, inclusive, a cor Dos destaques Que são as áreas claras Por exemplo, clica em destaques Mais cores Vem aqui e você pode alterar Por exemplo, eu não quero que ele seja amarelo Quero que seja laranja mesmo Vermelho Verde Azul Enfim Faz cores, obviamente, aqui Combinem, né Então aqui um amarelinho Um laranja Vai combinar Sempre esses subtons Vai combinar Como por exemplo Se você quiser um azul Por exemplo Colocar aqui pro azul E pro roxo Também combina É um tom Sobretom Ó Se liga Fica bem bonito também, né Só que não é exatamente O que eu tô buscando Nessa minha arte Então eu vou voltar aqui Editar imagem Buscar o mesmo efeito Que a gente tinha aplicado inicialmente Que eu acho que ficou maneiro Esse daqui Show Outro efeito Que você pode destacar ainda mais As informações que estão em cima Pra foto que ficou lá embaixo Dá um leve desfoque na imagem Então vem novamente Clica sobre a imagem Editar imagem Aqui em ajustar Você clica em ver tudo Pra aparecer todos os efeitos De tratamento da foto E vem aqui Coloca um pouquinho de desfoque Cadê você? Desfoque Tá aqui, ó Mas pouquinho mesmo Coloca tipo um 5 no máximo Ó É até ruim de puxar a barrinha ali 5, se quiser Pode vir aqui e digitar Ou menos até Só pra ele dar um leve desfoque E não ficar Todos os detalhes aparentes Da imagem lá embaixo Que assim você vai conseguir Posicionar melhor as informações E dar maior destaque Pra elas também Aqui você pode vir em Linhas e formas Clicando em elementos Novamente Linhas e formas Clica nessa primeira linha E você vai adicionar Lá em cima Como tipo um Um contorno mesmo Da sua imagem Eu só vou deixar um espaço Aqui, ó No meio Porque aqui eu vou colocar um ícone E nos lados Eu vou completar ela completamente Completar completamente Aqui em cor Na barra de propriedades Coloca branco Ou uma cor mais clara Que eu acho que vai ficar Mais destacado lá com o fundo Você pode regular também A espessura dessa linha No meu tá assim Que você pode colocar mais Coloca aqui um 10 Por exemplo Fica maneiro também Recentralizar aqui Pra duplicar Olha só que massa Tem uma tecla de atalho Muito maneira e rápida De você duplicar Elementos no Canva Pressiona Alt Clica sobre o elemento E arrasta pro lado Olha que massa Você vai conseguir fazer Exatamente o mesmo elemento Pro outro lado Duplicando Mas você também pode utilizar A barra de propriedades Lá em cima Clicando em duplicar Também vai conseguir duplicar E eu vou arrastar Lá pra baixo Agora Clica no pontinho Da direita E completa ele Lá pro outro canto Veja que o próprio Canva Já tem Algumas guias inteligentes Pra nos ajudar Aqui no canto Vou duplicar ele novamente Trazer aqui no canto E vou arrastar Esse ponto Lá pra cima Agora Completar ele Aqui embaixo também Se você achar Que não ficou Bem posicionadinho Amplia o zoom Amplia o zoom Aqui na barra de status Rola pra baixo Pra gente ver Se ficou bem encaixadinho Acho que aqui Nesse caso Bom Ficou sim Não tinha achado Que não Ficou legal Deixa eu arrastar Deixa eu arrastar Agora lá Pra cima Aqui em cima Que não ficou legal Essa barrinha Tem que vir mais pro canto Aí Agora sim Aqui também Então voltando aqui As Menos De 50% 50% Só pra gente ter uma noção Exata do que tá acontecendo Aqui na nossa tela Esse outro Clique aqui Esse outro elemento Você clica sobre ele Pressiona alt E arrasta lá pro outro canto Pra finalizar Esse contorno Do banner flat Olha que maneiro E também faz os ajustes Que for necessário Aqui no cantinho Basicamente Essa daqui Pode vir mais pro canto Pra complementar A moldura E sempre com mais um Que você tiver Você vai conseguir Maior ajuste final Beleza A moldura tá feita A gente pode começar Com o ícone lá em cima Como no meu caso É um pacote de viagens Eu vou colocar Por exemplo Um íconezinho de avião Então simplesmente Vou vir aqui Vou digitar avião Vindo em figuras Pra encontrar ícones maneiros Se liga Você pode colocar Um ícone De uma cor sólida Um ícone Coloridinho Aí vai do que você quiser Aplicar Como no meu caso Que é um banner flat Vou colocar um ícone De uma cor sólida Esse avião aqui Fica maneiro inclusive E arrastar lá pra cima Pra ficar no vão Desse detalhe Que eu deixei Aqui claro Você vai colocar O ícone Que faça a menção Ao que você tá fazendo De arte Se você não tá fazendo Uma arte Pra turismo Você vai colocar Uma outra coisa Um outro elemento Se você tá fazendo Por exemplo Uma arte Pra uma loja De costura Por exemplo Você vai colocar Um ícone Que faça referência Aquele tema Cores Posso pegar em branco Posso pegar em branco Aí vou deixar em branco Vai ficar maneiro Ah inclusive Tem uma cor de traçado Parece que né Ele tem uma cor de traçado Aqui esse ícone Eu acho que nesse caso Aqui não sei se vai ficar Interessante Essa cor de traçado Então por isso Eu vou remover esse ícone E buscar um outro E como que eu faço Pra remover Simplesmente seleciono ele E dou um delete Ó esse avião Aqui também ficou maneiro Bem de frente Assim vai ficar legal Aí achou de bola Agora eu vou colocar aqui A minha formatação do texto Do banner flat Deixa eu aumentar Pra ficar mais visível Pra vocês Aqui no vídeo Show Vindo em texto Que você pode adicionar Um título Um subtítulo Enfim Porque depois a gente vai Modificar as fontes Seria um título Eu vou colocar aqui As palavras Em camadas Separadas Pra eu poder formatar Ela de uma maneira Específica Cada uma delas Então primeiro Eu vou colocar Primeiro você formaliza Na sua cabeça Aqui qual frase Que você vai colocar Eu vou colocar Viagem para Paris Pacotes a partir de 3 mil reais 4 mil reais Enfim Vou colocar aqui Uma informação fictícia Então viagem Eu vou colocar Numa fonte diferente Posso aumentar Buscar aqui Uma fonte manuscrita Aqui ó Por exemplo Digito lá em cima Manuscrita Vai aparecer Várias opções maneiras Inclusive essa ficou legal São várias Não tem um certo ou errado Mas eu queria Dar um ar mais Artesanal Pra essa palavra aqui Então viagem Na daydream Fonte ficou maneira Mais opções De cores Aqui você pode Inclusive A gente estava trabalhando Com tom sobre tom Buscar um tom mais escuro Do que já estava Lá na parte de trás Então a gente pode vir aqui Mais cores Vem aqui ó No laranja Vamos buscar meio que um Quase que um marrom Vai ficar bonito Um subtom Beleza? Já ficou aqui em salvo Em cores de documento E agora eu posso Colocar viagem Para De Paris Esse preposições A gente pode colocar Com fontes mais simples De ler Mais fáceis De serem lidas E também Pequenininhas Então eu vou colocar Aqui um subtítulo Utilizar uma Montserrat Da vida Que é uma fonte Moderna E bem legal De ser utilizada Nesses exemplos Aqui Ele tem a família Completa Inclusive Dentro do Canva Colocar aqui Montserrat Então eu vou simplesmente Digitar Para E aumentar o tamanho Dela Também muito pequenininha Fica difícil de ler Aqui ficou legal Um 40 Acho que vai ficar maneiro Qualquer coisinha A gente diminui Ali na frente Viagem Viagem para Veja que eu estou Tentando fazer Um negócio centralizado Também A gente pode ajustar Logo na sequência Vou diminuir Aqui onde Cabe a fonte Para que depois A gente possa selecionar E encontrar o centro Por exemplo Seleciona a primeira fonte Pressiona o shift Vem aqui no cantinho Para selecionar a segunda Se eu arrastar Agora eu já vou encontrar O centro Se liga Aqui então A gente está bem no meio A gente pode colocar Agora a palavra Paris Aqui embaixo E também com uma outra fonte Para dar mais destaque Então selecionando Clicando aqui Em um novo título Subtítulo Enfim Vou digitar aqui Tudo em caixa alta Paris E aumentar o tamanho Dessa fonte Posso selecionar Inclusive aqui Pressionando alt Clico na forquilhazinha E aumento o tamanho E vamos buscar Uma outra fonte Eu acho que Uma fonte em tudo Em caixa alta Que fica bonita É a Zing Rush demo Aqui é a base Que já tem no Eu utilizo a demo Lá no Photoshop Que é gratuito Mas aqui tem a base Zing Rush Olha que legal que fica Posso aumentar Para dar destaque Na palavra aqui Principal do seu texto Aqui você pode Inclusive Para dar um destaque Ainda maior Nessa palavra Principal Do nosso banner Você pode vir aqui Em efeitos E buscar um estilo De efeito maneiro Pode ser esse desalinhado Acho que vai ficar bonito Mas ficou maneiro mesmo Lá de fundo Vamos colocar essa cor Que a gente está utilizando De fundo E aqui na cor Da fonte Que vai ser apenas A cor do traçado Seleciono ela E coloco um branco Ó Fica legal Dá um efeito maneiro Combina aqui Com o traçado Inclusive Com o que tem Lá atrás também Maneiro né Ou coloca aí Qual você quiser também Fica tranquilo E aqui na espessura Caso você queira deixar Um pouquinho mais fino Você consegue A distância Se quiser deixar Esse fundo Não estão lá atrás Também Você pode fazer Esse ajuste Aí é contigo Beleza Aqui ó Pacotes a partir De Que eu vou colocar Embaixo Posso inclusive Colocar com essa fonte Da Montserrat Então posso selecionar A preposição Aqui no para Vamos duplicar Para a gente ter Uma segunda fonte Arrastar para baixo E vamos colocar aqui Pacotes Só aumentar o tamanho Eu acho que o a partir De fica melhor Embaixo A partir de É Vai Vai ficar mais interessante Mais equilibrado Inclusive esse pacotes Eu posso selecionar Apenas ele E dar um Destaque Aqui no Negrito Para dar Aquele Aquele destaque A mais No pacotes E vir aqui Em espaçamento Entre linhas Para deixar mais juntinho Não ficar tão separado Pacotes A partir De E embaixo A gente pode Colocar o valor Também mais destacado A gente pode buscar Aqui em elementos Por exemplo Ou buscar um retango Em figuras Você busca um retango Que você pode colocar A informação em cima Mais destacada Vamos ver um Que fica maneiro aqui Ó Esse daqui Por exemplo Fica maneiro Eu acho que vou selecionar ele Selecionando ele Colocar aqui Uma cor branca Para dar destaque A gente pode colocar Inclusive com o mesmo Efeito de Paris Aqui o valor Pressionando Alt Aumentando o proporcionamento Para todos os lados Aqui ó Para dar destaque E um espaço interessante Para a gente colocar o valor Fonte Paris Pressionando Alt Clica e arrasta para baixo Para duplicar Olha Ficou por detrás da camada Então a gente vem aqui Em posição E arrasta para frente E vamos colocar aqui o valor Falei ali como exemplo 3 mil Pode colocar 3 mil Ou quantidade de zero Com quantidade de zero Vai ficar muito Muito pequena a fonte Vamos colocar 3 mil reais E diminua aqui a fonte Aqui até acho que posso diminuir Também o tamanho do fundo Lá atrás Veja galera Como que ficou bem distribuidinha Na nossa arte Aqui se eu quiser Também posso dar um Um itálico Aqui ó No para Pacotes a partir de Unificar um pouquinho mais Selecionando Pressionando Shift Selecionando elementos Mais de um elemento Para reposicionar eles Com o teclado Aqui ó Para ficar mais Bem encaixado Posso selecionar todos eles Para movimentar eles também Aqui na minha imagem Esse para Que tem que vir lá no canchinho Para conseguir selecionar Aí ó Pressionando Shift Selecionando todos eles E vamos centralizar Aqui na nossa arte Perfeito Está bem centralizadinho E veja que maneiro Que bonito Que a gente conseguiu ter Um banner flat Aqui na nossa arte Ah se está muito pequeno Pode selecionar todos eles E aumentar aqui O texto central também Ó Pressionando Alt Selecionando todos eles E aumentando Aí como você preferir Posso mudar o fundo Depois de já ter feito a imagem Não curtir aquele Laranja Pode também Seleciona aqui Editar imagem Vem aqui no Dual Tone E seleciona algum outro fundo Se for do seu agrado Dá um aplicar Clica aqui para fora Só que agora Obviamente você vai ter que escolher Outra cor Aqui para esses destaques Aqui ó Por exemplo Posso escolher uma cor Que combine Pode ser um amarelinho Ou um laranja Vai combinar Com o roxo Que a gente colocou lá no fundo Você tem que fazer o efeito Em toda a arte Aqui ó Efeitos Vem e fazer a alteração Enfim Você pode escolher Fazer com várias cores diferentes Esse banner flat Com várias imagens diferentes Aí basta você escolher O que é do seu agrado Estou voltando aqui no CTRL Z Que eu acho que essa primeira arte Ficou mais interessante Mas você pode ir ajustando Para as cores que ficarem melhores Para você e para o seu cliente E galera Tem mais algumas coisinhas Que você pode colocar Eu já ia me esquecendo Aqui em elementos Você pode complementar a sua arte Deixar ainda mais bem ilustrada Também Como eu falei Por exemplo Você pode colocar aqui Uma estrelinha Ali na palavra Paris Para dar mais destaque Digita lá em elementos Nas buscas Coloca com filtro de figuras Que você vai encontrar Imagens mais interessantes Como por exemplo Essa daqui ó Colocar na corzinha branca Fica legal Dá um destaque Para a palavra Paris Diminui o tamanho dela Reposiciona aqui em cima Ó que massa Pode colocar outros elementos Pode pegar esse mesmo traço Aqui ó Selecionando o traço Alt Arrasta aqui ó Do lado da palavra Paris Deixa no meio Também vai ficar interessante Deixa com ângulo de zero graus Aqui mesmo Ó fica massa também Caso você queira colocar Qualquer outro tipo De elemento gráfico Para deixar ainda mais Bem ambientado A sua arte Manda ver É totalmente livre Não tem um certo Ou errado Vai depender Do quão Cheio dele De informações Você quer ou não Eu recomendo você Ter uma dosagem Acho que aqui Já está legal De elementos A gente já colocou Os destaques aqui Na cidade Paris O aviãozinho lá em cima Essa outra informação Aqui embaixo No 3000 Acho que se colocar Mais informações A partir disso daqui Vai ficar poluído Então você tem uma dosagem Dose a mão Não vai pesar muito Em elementos Mas fica interessante Você dar um destaque Para as partes Que merecem Maior destaque Na sua arte Curtiu esse vídeo? Deixa seu like Se inscreve aí no canal Para você ver mais Aulas de Canva Aqui comigo É muito importante Que o nosso time Continue crescendo Porque a gente continua Trazendo novos vídeos Para vocês aqui no Youtube E caso você queira Fazer um curso Completão comigo De Canva Dá uma olhada Aqui embaixo Logiacanva.com.br Curso Completinho Muito maneiro De artes Para social media Para você evoluir Nessa área Poder trabalhar com isso Profissionalizar A sua própria página Também Enfim Você consegue Esse conhecimento Que vai te alavancar E trazer Muito mais resultado Nas redes sociais Valeu? Curso aqui embaixo No link na descrição Muito obrigado Para a sua atenção Que falou Foi o Alisson E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo